Música A bicicleta, o Luciano, a bola acabou passando por ele Pipetros, lança em profundidade para o Luciano, boa antecipação, chegou no lance O Jack, camisa 40 do Corinthians, olha aí, ele chegou um pouquinho atrasado na dividida Abriu lá, na linha lateral do gramado o Gerferson Esse é o Eder, agora sim o Gerferson Gerferson, tenta partir com o Nacional para o ato Boa jogada com o Bruno Henrique, Fagner, apertou na marcação o Gerferson e jogou a bola para escanteio Olha a fuga aqui na ponta do Gerferson Avança o lateral do Nacional, colocou a frente Foi para o lance, o Fagner é falta Daqui a pouquinho Vamos acompanhar este ataque do Nacional, olha o Gerferson Arrumou pé direito, por cima do gol, bola para fora Vamos dar uma olhadinha no gol do Vasco, o Tales Enquanto você rever aí o chute do Gerferson Daqui a pouquinho a gente vai mostrar para você o gol do VAR Afronto entre o Bahia e o América Mineiro Arrancando para o campo de ataque o Gerferson Os balas Atravessou buscando e encontrando o Gerferson Chega tentando a finta para cima do Fagner Bom cruzamento para... É também, não deixa de ser um aperitivo Para a Copa São Paulo de Futebol Júnior Que tem início em janeiro, aqui na tela da Rede Vida Do lado esquerdo, o Gerferson tenta uma graça por ali Mas tem dois jogadores em cima dele Mesmo assim ele tenta proteger a posse de bola Um lance difícil E o árbitro vai dar O arremesso lateral Correto, correto Jefferson Olha o Mojimirim Informação do gol do Gustavo, veio do banco Afirmando também que o próprio Gustavo O Alain Sainz Bola na linha de fundo Foi até o final o Jefferson Aí buscou, passou pelo primeiro marcador Encarou, entrou na área Tá certo Bola para a área de cabeça Despachou na primeira, na segunda Dá um chutão do jeito que veio Boa jogada Olha só a rapidez do Jefferson Boa jogada, falta nele Tem razão, Juval Mas não deu cartão não Porque ele ia passando, né Fabrini Era a oportunidade de chegar na área, né Tá certo Olha só, ele jogou a bola embaixo das pernas Ele põe, olha só Ah, para cá Então amarelo, sem dúvida O Mário Mogi agora lá do esquerdo Sempre ali Com um bom jogador O Jefferson, né Um lateral que apoia muito bem Olha só Só que ele soltou a bola Agora sim Chegando ao campo de ataque Boa bola Encarou bem o defensor Do Mogi Mirim Bom bote, hein Bonito na bola Chegou certinho Vai para o campo de ataque Levou ali o Jorge Só que esqueceu da bola Agora sim foi buscar Ela passou Olha o gol Olha o gol Gol É do Mogi Mirim Vira, vira em Mogi O nome dele é Lucas Souza Tem o número 19 Estampado na camisa Faz dois Mogi Mirim Um para o San Para inverter a jogada do lado direito Vem o Santos Trabalha ali também O Mogi Mirim A zaga Bem colocada E o Jefferson Antes dele Toca de cabeça O zagueiro Wellington Bola é recuperada Pela Mogi Mirim Dois em cima dele Ele conseguiu passar Foi derrubado É falta Eduardo levou O amarelinho É o primeiro cartão amarelo Um a zero Para o Fluminense Aí não dá jogo Aí a poça d'água Ganha todos os lances O Mogi Mirim conseguiu Arrumar um caminho De saída Jefferson com a bola Levantamento de bola Passou Por toda a extensão do gol Sai do outro lado Tentativa do Jefferson Foi desarmado Pelo zagueiro Fabinho Fabinho tem dificuldade De sair Lançou pelo meio Passa não foi bom A bola fica Com o zagueiro Fabinho Foi bloqueado Com falta Assinalada Pelo árbitro da partida Ficou meio atordoado O jogador Fabinho Do Fluminense Futebol Clube Passes Lateral Fernando Levantou William Traído pelo pique da bola E o árbitro para Mais uma vez o jogo Marcando falta Essa imagem exemplificou Bem o que você disse Né Fabinho No confronto corporal O árbitro está Saiu o Fernando Fabinho Diga Tito Agora a alteração No Mogi Fabinho Vai sair o número 24 Victor Xavier Da fase Consolidar A sua classificação A sua passagem A próxima fase Com essa derrota O Fluminense O Mogi Mirim Vai dando adeus A qualquer chance De classificação O Mogi Mirim Vai se despedindo E o Gil Alteração no Fluminense Faz a tentativa Com o Igor Foi desarmado Jefferson pega a bola Lança na frente Condição legal Poderia ter matado No peito E conduzido a bola Ao longo da partida Lá vem o Flu Jefferson Desarma bem Bom esse lateral Bom esse lateral Bom esse lateral O que é assim? É a mesma coisa É a mesma coisa Bom esse lateral Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí